Extratop Continuação do Audio Tutorial Mas neste momento se eu interagei com ele, olhem só Estes são os suprimentos médicos que Chris pediu aprecie-se e entregue-os no posto avançado capacete de pedra Muito bem Depois de receber os suprimentos médicos vá ao posto avançado capacete de pedra e entregue-os ao Capitão Chris Vamos então a isso Onde é que fica pessoal de Cidade da Faca Vamos então aprender a ir para a Cidade da Faca Vamos sair aqui da gangue, sempre tudo para sair da gangue Agora tudo para oeste Agora vamos descer ali as escadinhas em direção à parte subterránea Aqui no cruzamento Está aqui Vou para leste e depois para o sul e este teleférico Pessoal leva-nos Diretos à Cidade de Tor One o teleférico do lado esquerdo como nós vimos quando foi ali a quest das vaquinhas leva-nos para a Cidade das Polipas e este aqui da direita leva-nos para a cidade do lado da direita do lado do lado do lado Vamos saindo aqui para Norte, e cá estou eu no subterrâneo, Norte, agora tudo Oeste, e vamos sair aqui para a Cidade da Faca. Agora pessoal, nós tínhamos duas opções, ao ir manualmente para a Cidade da Faca, como é que eu iria se eu não tivesse só o nível 55 e quisesse fazer esta missão? Vamos dizer que sim, sim, estou gravando e depois te ajudo. Então, se eu não tivesse nível pessoal, o que é que eu faria? Eu iria tudo para Leste e depois aqui à parte Leste, um bocadinho mais para Sul, digamos mais ou menos Sudeste, mas é na parte Leste onde tem a saída, tem uma saída para a Montanha da Chama e depois no canto de Sul e Leste dessa Montanha da Chama tem a saída para a Cidade da Faca. Mas como eu já tenho mais do que nível 56, olhem só, vou aqui para, tem aqui o administrador de aeronaves aqui do Norte que nos leva para a Cidade da Noite Escura, mas esta é mais que nos interessa, e agora vamos para Sul aqui na Avenida Municipal, na Avenida Central, vamos para Sul, e digamos junto ao Portão Sul da Cidade da Faca, olhem só, mas é 66 de 55, mas é 65, 66, esta missão é de 65, Orlando, concentra mano, concentra aí, você hoje só desborrada pela boca fora, concentra mano, portanto pessoal, vocês só podem usar aqui, este dirigível, junto ao Portão Sul da Cidade da Tauan, se tiverem nível 66, mas se forem nível 65 já podem pegar a missão, e se não puderem ir por causa do nível não ter chegado aos 66, ou seja, é como eu digo, vão, digamos, a pé, pela parte leste aqui deste mapa, e depois tem lá a montanha, e depois essa montanha tem uma saída Sul que vai dar à Cidade da Faca. Mas como nós temos filmados aqui de dirigível, que fica bem mais rápido, bem mais cómodo, ainda por cima, não paga a bilhete não, há um jeito por aí fora, aqui para a Cidade da Faca, mas pessoal, o acampamento está na Cidade da Faca? Não! Fica a Sul da Cidade da Faca! Estas missões aqui, que vocês já recordam lá, nunca ficam na própria cidade, ficam sempre nas aldeias à volta da cidade, e neste caso, o acampamento Capacete de Pedra, a Cidade da Faca, o Capacete de Pedra, dos Plainstones, fica a Sul da Cidade da Faca, estou sempre para Sul, já estou no avião Sul da Cidade, sempre Sul, sempre Sul, vou sair da Cidade da Faca agora, saio da Cidade da Faca agora, sempre Sul na mesma, sempre Sul, e agora finalmente, olhem só, Porta Norte, a Sul, que já havia ali a parte de metade, e entrámos aonde é que estamos? Olhem só! Construção Capacete de Pedra, onde é que está o Capitão de Chris? O Capitão Chris está exatamente a meio deste acampamento, é ali ele, vamos buscar para baixo, vamos lhe entregar, qual é o seu problema? Qual é o seu problema? Vou dar ENTER! Nada senhor, só estou um pouco ofegante, porque vim o mais rápido que pude para entregar estes suprimentos médicos, são a nossa grande! Porra bem, não sei ganho, veio aqui ajudar o posto avançado a Capacete de Pedra para ninguém aqui morrer! Entregar suprimentos médicos! E viemos a toda a velocidade que podíamos e estamos ofegantes! Muito obrigado, jovem! Um de nossos atudeiros chamado já foi atacado por monstros da montanha magnética enquanto o patrulhava e ele ficou um pouco ferido. Ele precisa muito de esses remédios. Ele está descansando nos arredores do posto avançado mais ao sul. Você pode ajudá-lo, corra, e entregue-se de remédio do lado para feridas. Sim senhor! Por acaso esta parte aqui do... Muito obrigado, jovem! Por mim esta parte aqui está um bocadinho mal feito, eu acho que ele veio de estar numa das casas a descansar, agora está fora da aldeia a descansar, não faz muito sentido. Realmente pessoal, a oeste daqui, desta aldeia, deste posto avançado de capacete de pedra, fica a montanha magnética onde está o Dr. Miau Miau! Lá fazer os seus robôs terríveis que nos dão cabo do pessoal todo. É a montanha pessoal onde nós pegamos equipamentos, materiais para os equipamentos de 70. Da mesma forma que na cidade da Lua, lá quando nós fomos ver Lavaquim, eu acho que nem falei, mas a Norte, fica lá uma entrada para a cidade de Loken, para equipamentos de 60. Aqui é para os equipamentos de 70 e fica aqui à esquerda deste posto realmente a montanha magnética. Vamos então pegar os remédios dourados para a dor e vamos sair pela Porta Sul, e ir com o Chefe. Vamos para o Sul, vamos para o Sul. Saí fora. E o Patrulheiro-Chefe está aqui fora, a fazer-me sempre. E epá, não fiques dentro da cabinina, fica aí sozinho fica. E aí, aqui é muito perigoso, o que você está fazendo? Pois é perigoso, viste ir para uma coisa, estás ferido, viste ir para uma cabiana. S, pode falar para baixo. Entra. Calma, eu só vim te entregar o remédio do lado da dor. Entregar o remédio. Toma lá. A tarefa não conseguiu que você ganhou 3556. Comprei 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 3600. Comprei 3600. Comprei 3600. Comprei 3600. Um gancho de... Realmente é mais uma missão interessante, totalmente traduzida aqui pela grande Zura. Abração, Jonathan. O teu trabalho está fantástico, cada vez mais completo. Ele agora está aqui a pegar todas as semanas mas uma missão diferente aqui das tarefas de gangue, também para traduzir todas as missões de gangue. Isto está a ficar um trabalho super completo e como vocês viram, uma qualidade estonteante, fantástica. Valeu mesmo, mano, Jonathan. Parabéns pelo trabalho que vais aí desenvolvendo. Nunca é demais realmente te lembrar e salientar isso. Pessoal, espero que tenham gostado do tutorial. Fiquem bem. Um forte abraço. E bora a jogar! Aaaaaah!